É, meus amigos alezeiros, pensa numa notícia pra começar a semana naquele naipão. Pois é, a assinatura do Xbox Game Pass pode ficar muito mais barata muito em breve. Então assiste até o final pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. E vamos falar também sobre um jogo que pode ganhar aí, ó, um período de teste ou demonstração muito em breve também. E é um jogo que muita gente é fã. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Excelente semana pra cada um de vocês. Fala aí comigo, meus amigos alezeiros. Aqui é o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, mais de 90% das pessoas que me assistem aqui todos os dias não são inscritas aqui no blog Rale. Então queria muito pedir pra você clicar no botão inscreva-se, deixar o like aí e ativar o sininho de notificação, beleza? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Galera, é o seguinte, ó, quem aí é fã de anime? Responde pra mim nos comentários e eu quero que vocês respondam qual anime vocês assistem, tá? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque o One Piece Odyssey pode receber uma demo em que Marineford e Death Rosa vão estar disponíveis muito em breve. O One Piece Odyssey vai receber essa demonstração no qual a gente vai poder resgatar Ace em Impel Down ou enfrentar Doflamingo em Dress Rosa, tá, galera? Pra quem não sabe, essa é uma demo aí, ó, que pode chegar no próximo mês, pouco antes da estreia no dia 12 de janeiro, tá? Assim, pra todos aqueles que ainda não têm certeza se vão ganhar o título dos piratas do chapéu de palha ou vão comprar, Vão ter oportunidade de testar o jogo numa demo que vai nos apresentar alguns dos locais que a gente vai poder visitar no jogo, como Marineford e Dress Rosa, perdão, lugares míticos da série animada. Inclusive, esse vídeo que vocês estão vendo aí também foi mostrado confirmando esses dois arcos da trama, tá? Então eu quero saber de você que tá me assistindo aí, ó, se você vai baixar essa demo, que muito provavelmente já vai tá aí no dia 10 de janeiro. Vocês gostam de One Piece? E qual a sua história com esse jogo em particular? E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, não faz nem cinco dias que eu soltei sobre uma possível chegada aí, ó, de propaganda dentro dos jogos do Xbox. Muita gente, inclusive, falou, pelo amor de Deus, Léo, já vão empurrar a propaganda aí pra cima da gente. Pois é, a vantagem é que vocês vão passar a pagar mais barato, inclusive na assinatura. A Microsoft já tava trabalhando nisso através de uma patente que tá sendo estudada, tá em análise aí pra ser aprovada, de colocar propagandas aí dentro dos jogos do Xbox. E o nome dessa parada seria Xbox Game Pass Lite, tá, galera? Que, inclusive, chegaria com assinatura muito mais barata. E a galera de Redmond estaria considerando incluir um nível mais barato desse serviço da assinatura do Xbox. Atualmente, o Xbox Game Pass possui três tipos de assinaturas, né? Que é a normal PC Game Pass e Game Pass Ultimate. No entanto, descobriu-se que a Microsoft estaria explorando a possibilidade de incluir um Xbox Game Pass Lite, ou que é o mesmo, na verdade, um nível mais do que a gente pode encontrar hoje, né? Colocando aí, ó, propagandas durante as jogatinas. Inclusive, a gente pôde saber essas informações através de um site conhecido que é o Windows Central, que apontou como um usuário do Resetera, que havia postado uma pesquisa que a Microsoft havia realizado sobre ele, no qual foi explorada a opção de uma nova assinatura que custaria 2,99 euros por mês, galera. Eu acho que cairia, assim, absurdamente o preço. Coisa pra, tipo, 20 reais, alguma coisa assim, ou até menos, aqui no Brasil, de acordo com imagens que vocês estão vendo aí. Como a gente pode ver, galera, essa nova proposta de assinatura foi colocada aí dentro de uma reunião que possivelmente teria vazado, eu não sei, em que apenas teria acesso aos seus próprios jogos que estivessem no mercado há seis meses ou mais também, tá? Ou seja, além de você lidar com propagandas durante a sua jogatina, vocês só teriam acesso a jogos que já foram colocados há seis meses ou mais. Então, lançamentos não entrariam nisso daí, tá? De acordo com o que está sendo vazado e que ainda não foi confirmado. Ao que tudo indica, a gente vai ter, no início do ano de 2023, agora, uma conferência da Microsoft que vai virar uma coisa corriqueira, tipo, acontece como acontece com State of Play da PlayStation, as conferências da Nintendo, também uma coisa mais frequente, tá? Agora, eu queria saber de vocês. Pagando, por exemplo, vamos colocar aí, ó, R$14,99 por mês, para ter acesso a mais de 100 jogos, mas lembrando que seria só jogos que fossem aí incluídos há seis meses ou mais. E aparecendo propaganda. Vocês acham que valeria a pena assinar? Eu quero que todo mundo que está me assistindo agora me responda. E, galera, o Natal está chegando aí. E eu acredito que você não aguenta mais a sua pilha do controle do Xbox descarregando toda hora. Se você nunca mais quer passar por isso, olha esse recado que eu vou te dar. E logo depois você já clica no primeiro link que está logo aqui abaixo na descrição. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Halé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle. E ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado, para você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles da Xbox da antiga e nova geração. E para você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E para adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.